Eu sou coordenadora de educação e difusão do CCES. O CCES é um centro voltado para pesquisas em computação de alto desempenho. Então, vocês não imaginam a inveja que eu tenho dos problemas que vocês enfrentam, principalmente com pseudo-science. Porque o fato de existir pseudo-science já indica que há um interesse por aquela área ou, enfim, uma movimentação em torno dessa área, o que no meu caso não existe. Computação de alto desempenho, eu acho que é uma ciência nova, mas até agora eu não ouvi falar de nenhuma pseudo-science em volta disso. No máximo, existem hackers, mas não vem ao caso. Bom, nós somos um CEPID pequeno e nós somos muito novos. Nós iniciamos nossas atividades em 2014, então, menos de quatro anos, efetivamente. E, ao contrário de muitos outros CEPIDs, cujo projeto é uma continuidade, ou o CEPID já existe há um bom tempo, ou ele é uma continuidade de outros projetos já existentes, o nosso realmente começou nessa época. Então, inclusive, a prática dos cientistas de trabalharem juntos, também está sendo aprendida por todos nós. Nessa figura aqui é como o nosso CEPID se representa. São várias áreas do conhecimento, todas elas bastante inacessíveis ou distantes do público em geral, e todas elas ligadas por computação de alto desempenho, modelagem de moléculas e de comportamento de moléculas de uma forma bastante longe do interesse comum. Então, nós temos algumas atividades, porque nós temos esse projeto FAPESP, nós temos algumas propostas. Eu vou mostrar as coisas que nós temos desenvolvido. Então, nós temos um programa de ciências nas escolas, de ensino de ciências nas escolas, e as coisas que acho que todo mundo faz, portal, divulgação científica, produção de materiais educacionais e educacionais, algumas atividades para a comunidade acadêmica e para a comunidade em geral. Uma das grandes dificuldades que eu tenho, e que é enorme, é convencer os meus colegas pesquisadores da necessidade de divulgar a sua ciência. Eu não consegui até agora que nenhum autor escrevesse um parágrafo sequer sobre do que se trata o seu trabalho, para que a gente possa ter um ponto de partida para escrever algum material, pelo menos palatável, para a comunidade letrada em ciência. Não estou nem falando comunidade leiga. Então, esse é um problema muito sério que nós encontramos, e eu acho que o nosso trabalho, nesse momento, tem sido um trabalho educacional interno, tentando despertar ou motivar os nossos próprios pesquisadores, pós-graduando, os pós-docs, enfim, para a importância de se divulgar o trabalho feito na universidade. Nós somos uma equipe pequena, a coordenação é feita por mim. Nós temos, nós recebemos, por pressão da FAPESP, nós recebemos, os CEPIDs da Unicamp receberam gestores de educação e difusão. Mas, na verdade, não foram gestores contratados com o perfil que nós desejávamos, nós coordenadores de educação e difusão desejávamos. São pessoas que fazem um enorme esforço e realmente se empenham muito em aprender, em ter informações, inclusive em praticar difusão científica, mas que também estão aprendendo como se faz. E nós não temos nenhum apoio realmente profissional para fazer isso. Estou falando o meu CEPID e os outros CEPIDs que estão sediados na minha universidade. Não existe institucionalmente uma centralização ou uma orientação mais especializada que nós possamos nos apoiar. Então, o dia a dia nosso de educação e difusão, ele é feito com bolsistas. Um bolsista FAPESP-TT3, que é quem está atuando como gestor de projeto, e alunos de graduação com bolsa CAPESP e alunos de graduação com bolsa de auxílio social da Unicamp, são alunos do primeiro ano. Por que nós tivemos projetos com bolsista CAPESP? Porque as bolsas FAPESP-TT1 que nós pedimos, nós não tivemos candidatos adequados a isso. Um dos pré-requisitos para um bolsista TT1 é que ele não tenha tido reprovações. E nessa área tecnológica, ou que envolve computação, engenharia, ou enfim, as químicas, nós temos algumas disciplinas que funcionam basicamente como um massacre da serra elétrica para os alunos. E é difícil, por exemplo, encontrar o aluno que não tenha alguma reprovação em cálculo 1, ou alguma dessas... Vocês estão rindo porque vocês sabem que é assim mesmo, né? E é fato. Então, o próprio currículo, o próprio histórico escolar do aluno, desmotiva o aluno a participar de um projeto assim e receber uma bolsa FAPESP. Então, nenhuma das nossas bolsas FAPESP, atribuídas ao projeto, pode ser utilizada. Os bolsistas de auxílio social da Unicamp, por sua vez, eles têm um horário bastante reduzido de dedicação. Eles são alunos do primeiro ano, do segundo ano, então, realmente, em termos de potencial para contribuição, é um pouquinho... a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Bom, parece o muro das lamentações aqui. Bom, o nosso projeto, então, que nós recebemos do auxílio CAPES, ele durou dois ou três anos, ele se encerrou ano passado. Nós desenvolvemos um projeto em escolas públicas da região de Campinas. Para isso, foram desenvolvidos módulos temáticos e foram aplicados em escolas. Nós desenvolvemos quatro módulos temáticos, para cada um deles foram criados materiais. Os módulos foram todos desenvolvidos por bolsistas, com exceção do último, que é de computação. O processo todo consistiu de receber os docentes dessas escolas na Unicamp. Esses sete docentes eram bolsistas CAPES, recebiam bolsa para participar do projeto. Eles participavam de workshop na Unicamp, onde eles eram treinados, treinados, a gente não pode falar essa palavra, capacitados no uso do material, mas também, muitas vezes, eles recebiam realmente formação sobre aquele conteúdo que a gente sabe que, muitas vezes, deixa desejar em professores que estão atuando no ensino básico. Foi construída, então, uma apostila para os professores, apostila para os alunos. E os nossos monitores faziam atendimento durante as aulas. Eles iam lá, nas aulas de ciências dos professores, para atuar na aplicação desses materiais e dessas atividades, junto com o professor. Na prática, eram nossos monitores que realmente aplicavam a atividade. Desse material todo, sempre havia um desafio, ao final, e os alunos, então, se reuniam em grupos e eles, vamos dizer, executavam aquele desafio. Esses desafios foram apresentados em feiras de ciências. Então, desses quatro módulos, dois módulos nós apresentamos numa feira de ciências única, grande, na Unicamp mesmo, no Museu de Ciências da Unicamp. E foi bastante interessante, os alunos construíram coisas, fizeram projetos. Uma era uma proposta de uma cidade sustentável, que dá para ver aí as soluções que eles criaram, e o outro era uma proposta sobre uma ponte com o menor uso de recursos possível. Estou acabando. O segundo desafio, o segundo e terceiro, foram feitos nas próprias escolas, e foi bastante interessante, que ele contou com uma participação maior de toda a comunidade escolar. Além disso, nós fizemos aquelas atividades que vocês todos também estão familiarizados, o Pint of Science, participamos com financiamento e também com nossos pesquisadores no Pint of Science. Temos um programa que nossos pesquisadores vão ao Museu de Ciências da Unicamp para fazer palestras um fim de semana por mês. Nós participamos da exposição A Cor da Luz, na Unicamp, que foi no Ano da Luz, em comemoração ao Ano da Luz. Nós temos alguns workshops e seminários que são organizados pelo nosso centro, e nós providenciamos a gravação e a distribuição desse material todo, fica disponível online. E nós temos alguns portais onde todo o nosso material produzido fica disponível para download sem qualquer necessidade de inscrição ou nada disso. Nós temos textos de divulgação científica que são preparados pelos nossos bolsistas SAI. Raramente algum desses textos é verificado, conferido ou corrigido pelos nossos próprios pesquisadores ou alunos de graduação, pós-graduação, enfim. Mas os nossos bolsistas tentam e, enfim, o material está lá à disposição. Então, em resumo, nós estamos trilhando um caminho bastante árduo. Esperamos, num evento próximo, poder ter algumas coisas um pouquinho mais interessantes para mostrar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.